E é Carleiro Marinho recordando o passado Se bora bebê E essa vai pra galera do Viracopo Estava tão tristônio quando ela apareceu Seus olhos que fascinam logo Estremeceu Os meus amigos falam que eu sou demais Mas é somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Mas é somente ela que me satisfaz Você só colheu o que você plantou Por isso que eles falam que eu sou sonhador Me diz o que ela significa pra mim Se ela é o morango aqui do Nordeste Você sabe não existe, sou cabra da peste Apesar de colher as batatas da terra Com essa mulher eu vou até pra guerra Se for Ah, é amor Ah, é amor Ah, é amor Ah, é amor Estava tão tristônio quando ela apareceu Seus olhos que fascinam logo Seus olhos que fascinam logo Estremeceu Os meus amigos que fascinam logo Os meus amigos falam que eu sou demais Mas é somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Mas é somente ela que me satisfaz Você só colheu o que você plantou Por isso que eles falam que eu sou sonhador Me diz o que ela significa pra mim Se ela é o morango aqui do Nordeste Você sabe não existe, sou cabra da peste Apesar de colher as batatas da terra Com essa mulher eu vou até pra guerra Se for Apesar de colher as batatas da terra Apesar de colher as batatas da terra É Carleno Maranhão recordando o passado E o telefone pra contato é 98 88 35 6609 Leva Carleno Maranhão para a sua cidade É Carleno Maranhão recordando o passado E essa é pra tocar em todos os paredões do Brasil Minha amiga senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde vem nem pra onde vou De onde vem Não importa Já passou O que importa É saber Pra onde vou Minha amiga senhorita O que eu ter Quase nada Mas tem o sol Com o amigo Traz o que é seu E vem morar Comigo No mapa Alho No quanto da sé Será nosso abrigo Traz o que é seu E vem correr Vem morar Comigo Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta depois Tem um violão Que é pras noites de lua Tem uma varanda Que é mini Que é sul Vem morar Comigo Pega senhorita Vem morar Comigo Ou se pega senhorita Comigo Vem morar Comigo Eita coração É Carleiro Maranhão Recordando o passado Simbora Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso E se for preciso A gente aumenta depois Tem um violão Que é pras noites de lua Tem uma varanda Que é mini Que é sul Vem morar Vem morar Comigo Mega senhorita Vem morar Comigo Doce Mega senhorita Vem morar Comigo Mega senhorita Vem morar comigo Quem ainda não bebeu nenhuma hoje Alô Domingos, Pimentel em Palmas, Tocantins Aquele abraço Garçom, aqui nessa mesa de bar Você já cansou de escutar Centenas de casos de amor Garçom, no bar todo mundo é igual Meu caso é mais um, é banal Mas preste atenção, por favor Saiba que meu grande amor Hoje vai se casar Mandou uma carta Pra me avisar Deixou em pedaços Meu coração E pra matar a tristeza Só mesa de bar Quero tomar todas Vou me embriagar E se eu pegar no sono Me deite no chão Garçom Eu sei Tô enchendo o saco Mas todo bebo Fica chato Valente E tem toda razão Garçom Mas eu só quero é chorar Eu vou minha conta pagar Por isso Eu peço atenção Saiba que meu grande amor Hoje vai se casar E mandou uma carta Pra me avisar Deixou em pedaços Meu coração E pra matar a tristeza Só mesa de bar Quero tomar todas Vou me embriagar Se eu pegar no sono Me deite no chão E em breve tem Galeno Maranhão E Paredão da Sofrência Ao vivo Simba! Garçom Aqui Nessa mesa de bar Você já cansou de escutar Centenas De casos de amor Garçom No bar Todo mundo é igual Meu caso é mais um É banal Mas preste atenção Por favor Saiba que meu grande amor Hoje vai se casar Mandou uma carta Pra me avisar Deixou em pedaços Meu coração E pra matar a tristeza Só mesa de bar Quero tomar todas Vou me embriagar E se eu pegar no sono Me deite no chão Garçom Eu sei Tô enchendo o saco Mas todo o bebo Fica chato Valente E tem toda razão Garçom Garçom Mas eu só quero é chorar Eu vou minha conta pagar Por isso Eu peço atenção Saiba que meu grande amor Hoje vai se casar E mandou uma carta E mandou uma carta Pra me avisar Carlinha ao vivo Simbora Carleiro Maranhão Gravando ao vivo Recordando o passado Alô meu parceiro Valdeci Rocha Queria abraço meu parceiro Alô Toma Ferreira Grande divulgador De Carleiro Maranhão E caminhei sozinho Pela rua Falei com as estrelas E com a lua Falei no banco da praça Tentando te esquecer Adormeci E somei com você Sonho você ver Provocante Eu um beijo doce Me abraçou Bem na hora H Do ponto alto do amor Já era dia E o guarda Me acordou Seu guarda Eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Sou um cabra carente Eu dormi na praça Pensando nela Seu guarda Seu guarda Seu guarda Eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Sou um cabra carente Eu dormi na praça Pensando nela Galeno Maranhão, gravando ao vivo no RB Music Vou dar um forte abraço a essa galera aí de Flores Cajari É show, papai! Ganhei sozinho pela rua Falei com as estrelas e com a lua Fiquei no banco da praça Tentando te esquecer Adormeci e sonhei com você Um sonho você vê Provocante Deu um beijo doce Me abraçou Bem na hora H No ponto alto do amor Já era dia e o guarda me acordou Seu guarda eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Sou um cabra carente Eu dormi na praça Pensando nela Seu guarda seja meu amigo Me bata, me prenda Faça tudo comigo Mas não me deixe Ficar sem ela Carleno Maranhão Gravando ao vivo No RB Music E essa vai Especialmente A toda a galera de Flores Cajari Um abraço de Carleno Maranhão Simba! Se eu disser que tem um novo amor Não é segredo pra ela Quantas vezes esse mesmo amor Me fez tão escravo dela Sei de mim que estou Pra dizer adeus Ela já notou Que é orar de adeus Descobri que não se ama mais É uma coisa tão triste Como pode alguém falar de amor Se esse amor não existe Sei de mim que estou Pra dizer adeus E ela já notou Que é orar de adeus A gente já não tem amor A gente já não tem amor nenhum pra se dar Vamos deixar o barco que ele está pra explodir A gente já não tem aonde se segurar É hora de deixar outro sonho surgir A vida da gente A vida da gente A gente já não tem aonde se segurar Não é segredo pra ela Não é segredo pra ela Quantas vezes esse mesmo amor Me fez tão escravo dela Me fez tão escravo dela Sei de mim que estou Pra dizer adeus Ela já notou Que é orar de adeus Descobri que não se ama mais É uma coisa tão triste Como pode alguém falar de amor Se esse amor não existe Sei de mim que estou Pra dizer adeus E ela já notou Que é orar de adeus A gente já não tem amor nenhum pra se dar Vamos deixar o barco que ele está pra explodir A gente já não tem aonde se segurar É hora de deixar outro sonho surgir Na vida da gente Chora, bebê! E essa é pra tomar uma bem gelada, tá? Carleno Maranhão ao vivo recordando o passado Simba! Olá, sejam bem-vindos Preparem o seu coração Em instantes ele vai bater mais forte Acelerado Sua respiração irá ficar ofegante Suas mãos irão soar E sua imaginação Ah, esta vai te levar a sensações incríveis Irá recordar épocas inesquecíveis E também viver um momento atual Irá sorrir Vai se divertir Porque no palco Esta turma te propõe alegria Com respeito e humildade E te convida Para cair na dança E curtir o show Vem aí Para você dançar Cantar E se divertir Quem se lembra dessa? Dança comigo! Carleno Maranhão recordando o passado Viva! Quando a gente ama Qualquer coisa serve Para relembrar O vestido velho Da mulher amada Tem muito valor Aquele recinho De perfume dela Que ficou no frasco Sobre a penteadeira Mostrando o quarto Já foi um cenário De um grande amor E hoje O que eu encontrei Me deixou mais triste Um pedacinho Dela que existe Um fio de cabelo No meu paletó Lembrei Do entre nós Do amor Onde Aquele fio de cabelo De ir para a cama De ir para a cama A gente começa A esperar Por quem ama Na impressão Na impressão Já recebe Já recebe o dado É nosso suor Não Não Aqui é carleno Tchau 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 Tchau